Mercado Big Oferta Nossa família cuidando da sua família Nesta segunda e terça Arroz branco gostosinho tipo 1, 5kg 15,98 Feijão preto a nata, 1kg 6,38 Leite integral ninho lata 380g 13,44 Leite piraca jumbo litro 3,79 Refrigerante mineirinho 2 litros tradicional 4,99 Detergente líquido limpa ao 500ml 1,89 Carreço hino congelado 1kg 12,55 Ofertas válidas para esta segunda e terça Mercado Big Ofertas